Ai, Onye, você é a égua mais bonita que eu poderia ter nesse mundo inteiro. Ai, obrigada, Fred, me sinto tão emocionada. Ah, minha querida, meu chuchuzinho, meu docinho de coco. Ai, você é o melhor filho de uma égua que eu poderia ter. Ah, alguém me tira daqui, por favor. Fred, Fred. Sebastião, há quanto tempo? É, realmente faz bastante tempo. Mas me conta, o que você está fazendo aqui? Bem, é que eu estava dando uma... Uma nadada pela terra. Ai eu passei lá em cima do círculo de Santa Maria e vi um negócio impressionante. O que? O que era tão impressionante? As criaturas marinhas estavam junto com eles. Não. Sim. Não. Sim. 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 Digo, não. Digo, sim. Digo, sim. Digo, sim. Mas como é assim? Como que eles conseguiram sair da água e ir pra lá junto com eles? Vem cá. Não questionem. Só aceite. Aliás, eles disseram que vão ajudar os seus homens a driblar essa situação. É. Uma ajuda é sempre bem-vinda, não é? Eu espero que consigam. Minha maior dor é pelo fazendeiro que terá que vender na fazenda. Onde viveu a vida toda. É, isso é complicado quando acontece. Espero que consiga se reestruturar. Claro. Bom, vamos ver o que os seres marinhos conseguem fazer, não é? Gente, fila. Então, conseguiram arrumar um lugar seguro pra gente? É, não. O que você tá fazendo? Tô deitado, ué. Pra quê? Se é pra eu morrer, eu morro deitada logo, né? Vai, volta aí, mulher. Tá bom, né? Não. Bom, não encontramos um lugar pra gente, mas encontramos animais que podem nos ajudar. Cadê eles? Ali atrás, meu amor. Esses são os animais? Sim. De que planeta? São do oceano. Pra vocês é do oceano, o que você está fazendo no meio do mato? É uma longa história. E bota logo nisso. Ué, uma pessoa, por que que tem uma pessoa no meio dos bichos dos oceano, hein? Isso também é uma longa história. Hum, tá bom. Ué, rapaz. Ô, mãe. Que bicho feio é esse? Caceta. Só perguntei. Bom, isso é um, é, isso um, isso é, que bicho que é tu? Eu sou uma baleia. Prazer, eu sou uma baleia. Você é o que? Eu sou um burrinho. Meu nome é Kleiner. Ô, que bom, que bom. Você é filho da Ego aí? Ele é meu filho adotivo, junto com o Ezell. Não é Ezell? É verdade, essa é a criinha nossa. Já cresceu um pouquinho desde o último filme nosso. Ah, que bom. Ah, você é uma lontra? Sim, eu sou uma lontra. Interessante. É, interessante. Por que que você vive no fundo do oceano? Você não devia viver perto da superfície? Devia. Mas o meu universo não tem lógica mesmo? Sei como é. Sansão, você já conheceu a lontra? O tubarão. O tubarão martelo. Sim, eu sou o tubarão martelo e meu nome é Hammer. Eu gosto de ficar martelando os outros. Tome, 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 tome. Aqui, ó. Então. Então, como é viver na terra? Pô, viver na terra é tudo de bom, sabe? A gente tem tanta cor, tanta vida. Sabe, a gente ouve todos os dias o cantar dos pássaros. Ah, você gosta de pássaros? Sim, sim, gosto bastante. E de gaivotas? Bom, é... Sabe o que são gaivotas? Sei, sei, claro que sei. São pássaros muito legais. São bem, bem legais. É, eu detesto gaivotas. É, eu também. Não gosto nem um pouquinho. Pois é, elas ficam me becando pra tirar a gordura. Ah, vai encher outro. Posso nem respirar e pássaros? Pois é, a senhora parece cozinhar bem, não é? Claro, eu cozinho bem demais, senhor. Ainda mais porque eu tenho que cozinhar pra todos. Tenho que ter um marido preguiçoso que ele só faz dormir o dia inteiro. Ei, ei, ei. Olha como fala de mim pros outros. Eu só tô falando a verdade. Você não faz nada dentro de casa mesmo? Olha esse focinho de tomada. Vira pra lá, hein? Olha como se tu faz comigo que eu desentorco o seu rabo. Duvido. Então você é uma cabra, não é? Sou, claro que eu sou, porque eu sou assim, sou uma cabra. Ih, eu tenho uns chifrões iguais a esse céu aí, só que os meus ficam em cima da cabeça. Isso não são chifres, são dentes. Dente? Dente, então desse tamanho? É, bem, isso faz parte da minha espécie. É, deve ser por isso que tu tem essa voz de tacuara rachada aí. Ah, deve ser. Rapaz, é tão bom encontrar uma tartaruga terrestre igual a mim, não é? É verdade, meu filho. Prazer, eu sou o Scrogg. Eu sou o Zé. Meu nome é Zé. Prazer, Zé. Eu tenho 37 empregos, sabia? São José das Marcionaria Capinteira. 37? É, são muitos, né? Eu não trabalho nenhum, sabe? Eu sou... Aposentei já tem... Estou com 50 anos já que eu aposentei. Deve ter mais ainda. Os 80, por aí. Eu sou aposentado 80 anos, mais ou menos. É, são muitos anos. Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 151. São muitos anos. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Olá, meu garanhão. Olá, minha ave do paraíso. Poderia saber o nome de Vossa Alteza? Me chamo Stutt. Stutt Ohren. E posso saber o nome deste alazão indomável? Pinguim. E é só pinguim mesmo. Tem sobrenome não. Pinguim. Mas que belo nome. Então, tem compromisso para mais tarde? Não. Estarei livre. Mais livre que diarreia. Por que eu disse diarreia? Então espero encontrá-lo mais tarde. Meu pequeno espírito do oeste. Ah. Ela me deu um beijinho. Ai. Lompla. Diga, pinguim. Hoje à noite. Hoje à noite. Vou chamá-la para ser minha noiva no casamento. Deus parabéns, pinguim. Ai, obrigado. É tanta emoção que posso voar. É, volta aqui. Porque eu estou voando. Mas pinguim não voam. Esqueci. E aí, gatinha. Vamos marcar um rolé? Não sei. Sabe, eu ainda estou meio triste por conta da venda do sítio. Venda do sítio? Ninguém me falou nada de venda de sítio. Ai, Onofre. Mas que situação complicada é essa? Relaxa, Bowie. Relaxa. Vai conseguir um lugar bom. Bom, mas eu não estou preocupado nem comigo. É com meus bichos. Se não vender eles vão abater. Seus bichos estarão todos em lugares melhores. É, eu sei. Se eu não vou conseguir me conter com a saudade que eu vou me sentir de todos esses bichos. Ai. Trouxe esse. Hum. Mas eu não estou acreditando. Se vocês não estão vendo a situação que nós está. E vocês ainda trazem mais bichos para cá. Animais marinhos? Pior para ajudar vocês? É verdade. Nós viemos aqui para ajudá-los. Quem disse isso? Eu. Uai. E essa aí fala. Bom, digamos que todos os seus animais falam. Mas eu e todos nós outros animais marinhos conseguimos aperfeiçoar. E somos fluentes na língua dos homens. Vocês falam a língua dos homens? Sim. E das mulheres? Estamos aprendendo ainda. Ó. Finalmente vejo pessoas. Há quanto tempo eu não os via. Eu já estava quase perdendo a sanidade mental. De tanto ficar longe de minha própria espécie. E olha. Uma fêmea. Quem é você? Eu sou o professor Girafales de Sorocaba. Então você pode ajudar eles a ajudar nós a... 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 Conseguir uns lugares bons para nós? Claro. Estamos aqui para isso. Senhor Bauer. Uai, uma traíra. Eu não sou uma traíra. Eu sou um tubarão. Ah, um tubarão. Que susto. Pensei que fosse uma traíra. As traíras são perigosas, senhor. Confia não. Basicamente todos os seus animais querem encontrar um refúgio seguro no meio da floresta. Ó. Melhor do que ser vendido para os outros, né? É claro que eu concordo. É por isso que eu gosto tanto de vocês. Vocês são inteligentes demais. Pois é, eu ajudei a dar ideia. Você está fedendo. Vai tomar um banho lá. Pega um sabonete novo dentro da pia. Luzo meu não. Você não sabe por onde passou. A festa. A festa. É claro, a festa. Nossa festa anual. Ainda pode acontecer essa noite mesmo. Com uma festa de despedida. Bom. Talvez que essa vai ser a festa mais emocionante de todas. Festa? É, a festa anual que fazemos todo ano. Infelizmente essa será a última. Por isso devemos aproveitá-la bastante. Nós já estamos convidados? Claro, claro que estamos. E... E bem. É com muito orgulho. Nós anuncia. Que a festa anual desse ano vai ser boa demais da conta. Até porque infelizmente ela vai ser a última. Porque infelizmente vai ser a última vez que eu ouvi vocês. Eu não vou ficar aqui falando não. Senão eu fico depressivo. Começa a festa aí. Começa com a vaca de cabelo branca aí. Eu adoro essa parte. A vaca do cabelo branco, do cabelo azul e do cabelo amarelo. A vaca do cabelo cinza, do cabelo rosa e do cabelo vermelho. A vaca do cabelo verde, do cabelo roxo e do cabelo marrom. A vaca do cabelo preto, do cabelo laranja e do cabelo branco. Ai meu cabelo. Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Vamos ver a apresentação de um casal apaixonado. Que se conhece há 3 horas mas tão perdidamente apaixonados uns pelo outro. Deixa Jean cantar uma música romântica improvisada aqui Improvisada, eles disseram, hein? Vamos lá Pinguim e Ein Ohan Desde o momento em que eu te conheci Vi que você era tudo pra mim Quando eu pus meus olhos em você Logo uma imensa paixão veio a crescer Você é um pinguim Muito pequenininho Mas nosso amor é grande Sinto ele Onde quero que eu ande Você é uma linda égua E eu tenho o tamanho De uma régua Uma régua de 30 centímetros 30 centímetros Que são 300 milímetros Eu sei que somos diferentes Pois eu tenho até dentes E você é um pássaro emplumado Mas eu vou Comprar um salgado Eu te amo profundamente Do fundo do coração E da mente Você é uma égua E eu sou um pinguim Mas eu quero Que você me dá um beijinho Vem aqui meu amor Enfim Muito bem Muito bem Agora vamos se apresentar aqui O trio Bauer Onofre E professor Grafales de Soacaba O trio Los Bigodones E eles vão apresentar um fado Um fado português Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ofado português Vamos conhecer o grão Ele é um povo contente Povo não ame de sons Por isso ele fala com a gente Ai, 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 ai Ela fala com a gente Ah, é um tubarão Mas todos chamam de traíra Gostando seus dentes fortes Sempre acerta na mira Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sempre acerta na mira Oh, tânara um bicho estranho Com chifras dentro da boca Se diz o dono dos mares Mas é um grande cabeça-oca Ai, 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 ai Grande cabeça-oca Rama a um tubarão Com cabeça de martelo Diz que bate com a cabeça Mas bem na verdade Só bate com o chenelo Ai, 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 ai Só bate com o chenelo Oh, troca-te É uma boleia Que só me chama de mulher Ela não pode nem respirar que as gaivotas ó fazem de café ó fazem de café ó joio que fala fenhento pareces até meu avô joio que por ti eu lamento mas não entendi o matico do que falou Ai 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 ai, o matica do Qicanas falou, o joio que tem 37 empregos, olha o que o Meter, 서울jo que de tanto trabalhar, ele já criou ruga creou ruga e verruga Criou ruga e verruga O pinguim fez seu casamento antes mesmo de ter uma esposa Mas agora a Roma uma água Eu quero só em ver esta coisa Ai, 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 ai Como vocês me derais... Ai 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 ai... Como vocês me derais... Cabeçou que é sua tia...